Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Include na nossa base logística, ainda não tem logística, toda base é a mesma coisa né, mas beleza, vamos lá, eu estou iniciando aqui um pequeno processo aqui de confecção de um mini banheiro, talvez encanado já, mesmo que ele seja pequeno e tem aqui um duplicante cada vez, não sei se vai valer a pena, mas eu quero já deixar meio que encaminhado já esse aqui, mesmo que ele seja pequeno, eu vou fazer dois então, é que aí vai escalonando e aí depois chega no final, vou fazer assim então, vou fazer assim, aí acho que eles conseguem ir revezando o banheiro, não vou colocar mais um, um é muito pouco, um é pouquíssimo, assim por enquanto, vou trocar aqui para o óculos de malha, só aqui no fundo, aí, boa, porque eu já quero acelerar o jogo, né, já começar a fazer aqui a minha parte do oxigênio, eu não vou ficar nesse oxigênio poluído aí não, então vou, dois, quatro, três, oito, sete, oito, quente, trabalhar ali dentro e colocar dez aí, dez de tamanho, aí eu já quero começar a descer essa água poluída aqui, vai me atrapalhar, né, esses pacus aqui, também já quero começar a dar um destino para essa água aqui, porque ela está me atrapalhando de passar para lá, para já começar a brincar com esses bichos aqui, aqui, abre aqui, abre aqui, e boa, aqui vai uma bomba, mais rápido a gente for fazendo as coisas, mais rápido as coisas acontecem, isso, vai aqui, desce o fio aqui, clube aqui, puxa o cano até lá, eu acho que esse cano aqui é linha reta, e dá, dá sim, pronto, aí o cano de saída, o outro por enquanto pode ser aqui mesmo, beleza, hein, esgotão no meio da base, aí sim, acho que eu posso abrir um pouco mais, essa área aqui vai descer essa água aqui depois, beleza, porque a prioridade é aqui, ó, a prioridade é aqui, e aqui, tirar essa água aqui, ela vai me atrapalhar, olha o tanto de pacu aqui, por isso que eles não reproduzem, tá, é por causa disso que os pacus não se reproduzem nesse início de jogo, porque normalmente eles estão no local onde é lotado, ou então eles botam os primeiros ovos e aí detona tudo, e aí eles não conseguem mais continuar se reproduzindo, deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui agora, saiu água aqui, fechou ali, puxa aqui, ok, vou dar uma acelerada boa aqui agora, pra quem não sabe, essa é a velocidade de debug, tá, ctrl u, pra ativar ela, tem também o alt z, tá, o alt z não dá pra cancelar, mesmo que você saia no... aí, boa, ficar preso, não permitirei, aqui, sobe aqui, trabalhar aqui dentro, aqui, ó, tinha colocado dez, né, um, dois, três, quatro, cinco, três, é aqui, ó, Trabalhar, gente, trabalhar, 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 então que a vida ganha já, eu não, velocidade de debug, se você não ficar esperto, você vai dar game over, viu, Beleza? Parou as pesquisas, vamos ver aqui qual que é a próxima, filtro, né, filtro pra gente já resolver o problema desse banheiro aí, alguns armazenadores, já, a máscara de gás vou usar só lá pra cima pro espaço mesmo, ó, tá vendo, ó, o ctrl u, quando você volta aqui de novo, ele, a velocidade fica normal outra vez, ó, se fosse o alt z, a velocidade não voltaria, é isso aqui, né, desconstruir ali, ali em cima eles vão passar, já secou lá em cima, então puxa aqui, é isso, vamos lá, dormi, abri ali ainda pra livrar o espaço, ciclo nove, ciclo nove, talvez já era pra eu tá plantando, hein, é, acho que eu perdi o timing aí, ciclo nove acho que já era pra eu tá plantando, gente, a prioridade é aqui, tá, pra avisar vocês, tá vendo aí, vai aqui, aí é aqui que eu tenho que colocar um bloquinho pra fazer a entrada, pesar pra não dar ruim, ver quem vem lá, temos os oxilitos, cem quilos, a roupinha de minerador, e mais duplicantes, seis de ciência, mas esses duplicantes aqui tão bem mais ou menos, tem mais um construtor aqui, a Nayane aqui, parece interessante, pegar mais um construtor, sei mano, deixa eu ver aqui quem é que pode ser, vamos colocar a Persephone, Persephone, acho que é assim, se tiver errado, desculpa, Persephone, tá inserida na base, aqui é a Persephone como construtora, dar um chapéuzinho pra ela, mudar a rotina, a rotina não, as prioridades dela pra construção, peraí, ela era construtora e o que? Não, ela era criatividade e pecuária, ih mano, acho que eu, caramba, eu vi construção lá, ah Marcelo, cabeção, vai, tá bom, já foi, vai abrir aqui, vai abrir aqui, vai abrir aqui, aqui eu preciso de dois canos, vamos lá, vamos fazer isso nesse oxigênio, nesse episódio aqui mano, vir aqui, é arriscado fazer a tática aqui da bolinha de oxigênio, ele é bem arriscado, então acho que eu não vou fazer não, olha aqui o espaço que vai sobrar lá dentro, acho que vai ser pouco, peraí, será que já era bom já fechar logo tudo de uma vez? muito longo o espaço aqui, tá, vamos fazer isso aqui logo de uma vez, vai, 12.000 calorias, acelera, eu tiro, a célula fica nessa altura, então ela toma dois de espaço, ela precisa de pelo menos um pro bloco de segurança, e mais dois, e aí sobrou um ainda, todo mundo tem cama, tem oxigênio, tem água, tudo ok, só preciso do, finalizar, essa bomba, abre essas portas, abre essa porta, abre essa porta, tem alguém preso, pode desconstruir aqui que ele sai, aí boa, depois desconstruir lá, pode vir para cá, prioridade 8, essa água aqui, não tem problema vazar para o lado de cá, aqui já é água poluída mesmo, beleza, fecha aqui, isso aqui é tudo para criar o vácuo, eu queria ter usado um pouquinho do hidrogênio, mas ele está acumulando aqui, então a gente resolve isso aí facinho, eu posso esquecer da pesquisa, ô droga, não é para fazer isso aqui ainda não, vou fazer a pesquisa da bomba ali ó, já fiz, já fiz, sensores, primeiro termina isso, depois faz isso, depois, mais, pode liberar isso aqui, e o desodorizador, beleza, acelera, comida, tem comida, tá, está na hora de passar para o lado de lá, preciso agora começar a escavar procurando semente, areia, areia, vai cair tudo na minha cabeça, beleza, bastante semente ali, está mais fácil subir por aqui, calma, essa área aqui atrás de semente, e o melhor lugar para começar a plantar, nossa, bog bucket sumiu mesmo né, olha isso, tem uma, duas sementes, três, a Toyota ali em cima, caramba, mano, tinha tanta, fica, é cá essa água he, e, pegou, pegando a comida, comida, tem pacu ali, pacu aqui, esses pacus vão tudo morrer, eu tenho o cozinheiro, mas ainda não deu ponto para ele de cozinha né, mas deixar o fogãozinho pronto não funciona, então deixa o fogão ó, tem um poco tido aqui. Não custa nada. Eu não que fico dentro da poluição. Eita. Não exagera, né? Aí, nice. Eu consigo entrar por aqui. E aqui eu faço esse estrago. Certo? Do lado de cá é o melhor lugar pra plantar. Porque a temperatura já tá ok. Desse lado aqui tá muito gelado. Então se eu plantar pra cá vai dar ruim. Se eu plantar pra lá vai dar bem ruim. Aqui. Aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Aí. Eu queria ter começado já fazendo igual eu fiz lá na speedrun. E começar fazendo a célula. De começar indo direto pra célula. Mas aí eu acabei desistindo depois. Fazer logo inteiro aqui. Trabalhar. Vou pra fazer as plantações. Seria aqui já, né? Um pouquinho de horta. Tá vendo? Tá vendo? Já tá no esquema já aqui pra plantar. Porque aí se eu for começar a puxar muito pra lá pode me atrapalhar. Mas de qualquer maneira eu preciso começar a plantar. Então são dois espaços aqui. Já vamos plantar o que der pra plantar. Eu não plantou? Não plantou. Não plantou? Não plantou. meu modelo. Vamos lá! Nossa 9 de pecuária, assassina de plantas. Pecuária? Já tenho já a Jana. A Jana vai aguentar um bom tempo aí. Decorar, ter interesse em pesquisa, suprir. Pecuária também, as duas são tão boas em pecuária. Que dúvida cruel. Nenhum desses duplicantes é bom pra mim agora, mas eu quero pegar mais duplicantes. Saber? Pegar não. Muito ruim. Mais pesquisa. Tá, acho que agora as pesquisas... Ô, mano. Agora as pesquisas... Por que o jogo tá saindo da pesquisa aqui sozinho? Ah! Tá saindo sozinho! Ahn... Isso. O poste. Mano. E essa daqui. E a refinaria. Depois já pode ir pros foguetinhos. É isso. Aí, show de bola. Para não, filho. Para não. Olha o tanto de planta que tem pra você arregaçar. Essa é a ideia de você estar aqui. Tem enxofre mesmo? Enxofre? Tem enxofre pra cacete. E aí, eles já vão cuidando das plantas. Como é que a gente não tem... Tem só 14 toneladas de... Se eu consigo... Se eu consigo... Isso aqui também. Tem mais aqui, ó. Pobre. Essa é a ideia. Para aquele bicho ali já ir aumentando a... A chance dele colocar o ovo da lagarta. Tá meio lento isso aqui. Tem muito pacu aqui. Vai ter a segunda estrada. Aí, boa. Tem mais semente? Tem mais semente aqui embaixo. O esquema é esse, mano. É ir atrás da semente igual um desesperado. É ir atrás da semente igual um desesperado. Muita semente disso aqui. Ó, tem ferro aqui já. Tem cloro ali. De bola. Desse lado aqui acho que não tem mais muito não, né? Pelo visto. Tem que terminar esse episódio fazendo isso aqui. Aqui sai. Na verdade... É dois de altura, né? É aqui que sai. Aí. Essa é a altura. Vou fazer de um lado só a entrada. Não vou fazer dos dois não, que é besteira. Pano. É aqui. Tem alguém na agricultura. A Jana tem que ir pra agricultura, né? A agricultura dela não tem o chapéu. Aí. Planta aí, Jana. E você? Ainda tem bastante ainda. Tem aqui, tem aqui. Só ir pegando. Vamos lá. Vamos fazer um... Warlockzinho aqui padrão. Poder iniciar o processo de... O João já tem escavação, super lutradura. Não vai precisar agora, né, João? Tá de boa, né? Não é pro carregamento. O Samuel melhora essa pesquisa. Pesquisa de campo ou astronomia? Pesquisa de campo. Cuidado, não posso esquecer que o Gabriel vai ter que cozinhar. Desce aqui. Abre aqui. E abre aqui. Falta pro Gabriel pegar... Falta pouco. Dá pra segurar. Com cuidado, porque as carnes de pacu estão... Estragando. Esses pacus aqui, eles já não fazem mais nada. Ah, ficou preso, droga. 14. Eu abri aqui. O pacu usa que vou tudo morrer. Mas é que eu só não queria comer o peixe cru. Botou até um ovo de... Apu das nevas. Tem onde comer comida atualmente, né? Pega a semente. Pega todas. Isso. Não, tinha mais ali. Não era pra ter matado os pacu... Não, tudo bem. Eles iam morrer de qualquer jeito. Mas era mais porque ainda tem comida aqui, ó. Aqui, comida aqui. O que mais? O que mais? O que mais? Tem um ovo ali que não é de lagarta. Lembrando que a chance dele botar o ovo da lagarta aumenta conforme ele fica perto da lagafruta. Lagafruta é muito ruim, né? Beleza, vamos lá. Eu já abri lá em cima. Ah, que isso. Não deu a quantidade de água aqui. Tanto trabalho. Apesar que aqui não vai misturar tanto. O problema é que caiu bem em cima da minha bomba. Eu tenho que desconstruir a bomba agora. Filha da mãe. Caramba, eu abri aqui, ó. Pra trazer esses pacus pra cá. E não percebi que a quantidade não ia dar. Ah, Marcelo. Será que agora eu perdi acesso ali à minha... Fazer o seguinte aqui. Até aqui. Eu consigo abrir até... Nossa, mano. Uso tudo no meu esquema. Tem comida, tá tranquilo. Tem coisa sendo plantada. Mais semente. Ali em cima tem mais semente? Acho que não. Então, já era. Tem bicho suficiente aqui embaixo. Fecha até aqui. Nem tem mais semente ali embaixo também. Quem vem lá. Ferrugem. 11 de Atlético. Uh, rapaz. Mas não escava. Ah, não, 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 não. Não, não. Por enquanto eu tô... Só ferrugem mesmo. Opa, tudo perdido. Tá aqui. Prioridade alta aqui. Ai, droga, viu, mano. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer o airlock... Eu vou fazer o airlock simples duplo. Vamos ver. Abre aqui. Um pouco de água poluída aqui. Vamos ver. Apesar que nos últimos updates aí parece que o duplicante tá soltando um pouco de dióxido de carbono dentro do vácuo quando ele entra respirando. Vamos virar. Alguém desconstrói aqui. 42% crescido. Tem pacu vindo aí. Tem pontos pra distribuir. Acho que o Gabriel já pode... Melhora a construção. A Jana melhora a estrutura. E o Gabriel agora pode cozinhar. Põe o chapéu aí, Gabriel. É o nosso cozinheiro. Já saca do peixe cozido. Limitado. Prioridade 9. Tudo aqui no consumíveis. Tira o peixe cru. Aí, boa. Eu preciso tirar aqui. Primeiro, senão vai travar ali a água. Boa. Agora vamos pôr um pouco de água aqui. Vamos tentar fazer o airlock simples duplo. Vamos ver se o simples duplo funciona. Boa. Tem um bloco de dióxido de carbono aqui. Boa. 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 Monta. Quem tá sufocando? E aonde? Ficou de bola, hein? Persephone. Não tá mais. Vai plantando aí, mano. Vai plantando. Sementes não faltam. Falta achar as sementes. Como já desconstruiu ali em cima, então já vou abrir aqui e vou colocar esse troço aqui. Pra eu poder ter acesso de novo a... Esse banheiro nem era pra estar aqui mais. Tô focado em outras coisas. Aí. E... Bom, gente. Isso aí desenrola demais, mano. Vamos ver se eu consigo deletar esse airlock simples duplo. Vamos ver se vai rolar. Aqui agora. E aí eu ganho acesso... A toda essa área aqui dentro. Até que no caso, por enquanto, eu só preciso vir até aqui. Então, tá no vácuo aqui dentro. Só que tem um detalhe. Se eu pingar uma água poluída aqui dentro... Já era, né? Tô ficando de fome. Rato os pacu. E atinal. Vou adicionar isso aqui. Eu já posso fazer... Elemental o pacu? Gente, será? Bom, não tem sementes aqui. Mas eu tenho outras sementes. Opa, tinha um aqui, ó. Já tem até fruto ali pra colher. Morrendo de fome, tudo bem. Quando aparece morrendo de fome ainda dura um ciclo inteiro o duplicante. Não é muito bom produzir muita comida no começo desse mapa. Mesmo que às vezes o duplicante dê o aviso de morrer de fome e tudo mais por causa do oxigênio poluído. Aí se você ainda não tem o refeitório, pode ser complicado. Beleza, vai até aqui. Então a primeira célula vem aqui. Então antes de fazer a célula, eu preciso de... E... Aqui. Um, dois, três, quatro. Vou precisar de mais um de altura depois. Aí, boa. Ainda tá no vácuo. Então eu preciso... De dois de altura aqui. E... Eu preciso colocar o esvaziador de garrafa aqui dentro. Na verdade, eu não podia ter feito assim. Vou fazer assim. Aí. Pra evitar que o oxigênio poluído pase por aqui. E fora isso também, depois eu vou precisar trazer um pouco de hidrogênio. Homem mesmo, hein? Tá, nem aí. Já que eu já tinha hidrogênio armazenado no cantinho ali. E eu acabei de levar ele lá pra cima agora. Acabei de levar ele pra cá. Vou ter que fazer um... Queiminho aqui pra poder armazenar esse hidrogênio. Armazenar não, né? Puxar ele de alguma forma. Porque eu preciso de pelo menos... Um pouco de hidrogênio. Na verdade, eu tenho que botar um bloco ali. Assim, pra não puxar... No lugar errado. Beleza? Feito. Então, aí aqui o que eu tenho que fazer pra não soltar o oxigênio poluído aqui em tudo? Primeiro eu tenho que jogar água. Eu vou jogar água? Opa, ativaram. Ó, tem que engarrafar. Tem que ter mais semente aqui. Eu tô vacilando. Mais aqui? Deveria ter, mas não tem, não. Ou deve ser aqui, ó. Talvez aqui também. Mas aqui é só escavar aqui que a areia cai. Pinga no chão ali, o que eu preciso. Ai, droga. 200 é muito... Espero que dê. E agora eu jogo aqui água poluída. Pessoal não pode deixar a garrafinha cair aqui. Beleza. Quanto deu aqui de água poluída? 12 quilos. E em cima ficou com 400. Não sei, vou arriscar. Vamos ver. Ponta aqui. Fizeram uma bagunça? Por quê? Estão presos, né? Não. Ah, esses meus começos de base, conturbados. Constrói. Faz a célula. Pronto. E a gente finaliza esse episódio por aqui. Próximo episódio a gente dá continuidade nesse sistema. A gente se vê lá. Caloria zerada. Dois morrendo de fome. Pacu morrendo. Valeu. Falou. Cuatro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho